E a polícia cumpriu o mandado de prisão e busca e apreensão em Criciúma, atrás de uma quadrilha de exploração sexual de transexuais. Essa quadrilha também atua em Minas Gerais, de acordo com a investigação policial. Juno César tem mais detalhes. Uma ótima noite a você, a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta Santa Catarina. Olha um caso que vem lá de Uberlândia, Minas Gerais, está chamando a atenção aqui no sul do estado. E por que disso? Porque a polícia está realizando uma grande operação, Operação Libertas, que fala a respeito de exploração sexual contra trans e travestis. Esse caso, ele iniciou lá em Minas Gerais, só que veio parar também na cidade de Criciúma. A polícia cumpriu dois mandados de prisão, quatro mandados de busca e apreensão, além de apreensão de vários veículos. Em Criciúma, a polícia acabou encontrando, em um mandado de busca e apreensão, 58 mil reais em dinheiro vivo, em espécie, pertencente a essa quadrilha, que atuava com exploração sexual de trans e travestis. E como é que isso acontecia? Essa quadrilha tem domínio de pontos de prostituição. E ela obrigava as pessoas envolvidas a pagarem para utilizarem esses pontos. Só que cada vez que as pessoas pagavam mais para utilizar esses pontos, as trans e travestis utilizavam dinheiro para pagar para utilizar esses pontos, cada vez mais elas deviam. Era como se fosse um aluguel eterno, que nunca acabava. E dessa forma, essas pessoas ainda eram ameaçadas, algumas sofriam graves lesões, inclusive, e eram obrigadas a trabalhar mesmo estando doentes, enfim. Então, todo esse trabalho de uma grande organização criminosa está sendo investigado pela polícia. Fato que começou em Minas Gerais, foi parar no município de Criciúma. A relação exata sobre essas cidades ainda não se tem, ou pelo menos não se foi divulgada. Até o GAECO está envolvido. Mais informações, com certeza, nós teremos em breve. Voltamos ao estúdio.